Olha o Corinthians, Tatinho vem no contra-ataque, dominou, bateu pra fora! É, toma lá, dá cá, Paulinho, japonês! De novo, a bola vem aqui, o chute! Gol do Magnus! Leandro Lino, camisa número 17! Olha que bela bola aqui pela ala esquerda, a saída do goleirão, que golaço! Autorizado, camisa número 87, o toque pro Tatinho, chute, a bola é desviada, vai pela linha de fundo, conseguiu fazer a fita no Alain. Bola por dentro, saiu o goleirão, bateu! Gol do Magnus! Charuto, camisa número 9, na saída do João! O Luto já domina, virando pra bater. Olha o chute! Gol do Magnus! Rodrigo, camisa número 14! Que jogada rápida! O Magnus recupera, parte por dentro, olha o toque! Gol do Magnus! Oito é a dele, o El marca o quinto! Cinco para o Magnus! Zero pro Corinthians, o que que tá acontecendo? Olha o chute do Ian, a bola toca! No jogador do Magnus! Gol do Magnus! Danilo Baron, honra a camisa número 7! A bola foi pra ele, foi o ferro, camisa número 5!